Fala pro teu irmão, diga, pra Deus mudar uma cidade, ele só precisa de um Pra Deus mudar uma família, ele só precisa de um Crê no Senhor Jesus e será salvo tu que tá crendo e a tua casa que ainda não creu É Deus dizendo pra alguém que tá me ouvindo diante dessa palavra com o coração aberto O milagre que vai acontecer na tua vida vai quebrar o coração daquele incrédulo na tua casa que não gosta nem de crente Mas pelo teu milagre ele vai se converter O milagre que vai acontecer na tua vida vai trazer pra igreja quem disse que nunca pisaria aqui O milagre que vai acontecer na tua vida vai curar aquele enfermo Que... Pega a revelação Aonde era o reservatório de água de Siloé? No tanque Aonde acontece o milagre? No tanque O lugar que todo mundo de Siloé tem que ir O lugar que todo mundo conhece O lugar que todo mundo é obrigado Quer beber água? Vai ter que ir no tanque Vira o comentário Você tá sabendo o que aconteceu nesse tanque? Ontem teve um rapaz aqui que era cego Lavou os olhos aqui Tô sabendo não menina Quem te contou? Tava aqui rapaz Vem aqui Batendo em todo Não enxergava nada Lavou os olhos aqui Já começou a ver homens como o vulto de água E tô sabendo que agora ele tá enxergando pro perfeito E você sabe que fofoca É assim ó Todo mundo que ia pegar água no tanque Chegava lá tinha que ouvir Rapaz esse tanque aí ó Tão falando que faz milagre Não porque teve um ceguinho que bateu os olhos aqui E falaram pra mim que nem olho tinha Estão entrevistando ele lá no templo Mandaram chamar os pais, a família, a vizinhança Porque não acreditam Aleluia Diga assim ó Até os dias de hoje Pessoas vão em Israel Lá no tanque Ver Conhecer O lugar Que Jesus Realizou O milagre Agora Fala a verdade pra mim A maioria das pessoas aqui Nunca nem ouviram falar que a torre caiu Porque quando o milagre aparece A gente esquece qualquer tipo de queda Quando o milagre aparece A gente esquece qualquer tipo de tragédia Quando o milagre aparece A gente apaga todo tipo de dor Causado no passado Eu vim dizer pra você Que hoje é noite de Deus mudar cenário Dois milagres em um cenário mudado Deus está mudando um cenário caótico Cenário de morte Cenário de dor Cenário de perda Cenário de fracasso Em cenário de vitória Porque aonde Jesus te enviar Você leva aquela cheia Jesus vai te enviar Pra lugares que muitas das vezes Ninguém quer ir Jesus vai te enviar Pra lugares Que é marcado pela perda Que é marcado pela tragédia Pra você fazer totalmente a diferença Cienário de perda Cien 잎 Abertura Abertura Abertura